E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Kony Vou tá pegando aqui essas melancinhas Vou tá explicando algumas coisas que eu fiz na pirâmide E também com a minha picareta e a minha espada Como vocês podem ver Não tem dano, é novinha Eu vou explicar isso depois Deixa eu pegar aqui uma coisa para a terra aqui Aqui, pronto Nossa, eu tô com um monte de melão já É, falar sobre a picareta e a espada que eu peguei aqui nova Que eu caí da pirâmide quando eu tava construindo esses coisas aqui Já construí 10, cresceu alguma árvore, isso aqui cresceu meio que modificada E sim, cresceu aqui meus ractos aqui E cresceu minha plantação aqui de bambu, né? Tá pegando aqui, ops, vou tá plantando também, né? Pra nascer mais Se der o terreno aqui, eu acho que dá Pronto Deixa eu ver outra coisa também Ah, eu queria falar também sobre os baús que tem aqui Eu andei pesquisando muito sobre os baús E falaram que tinham 4 Mas eu creio que só tem 3 Que quando você começa Aparece um no canto aqui da ilha E aparece um Na mini pirâmide ali Logo no começo do jogo Tem um bem na pirâmide Que aqui ela já tá desaparecendo Já, coitada E tem um Uma bem aqui Que eu vou tá mostrando aqui Pra ver se vocês lembram Mais provavelmente sim Que tem um bem por aqui Que eu já peguei Mas enfim Não vem ao caso É, eu acho que só são 3 Não tem nenhum no Nether E sim, eu usei Eu peguei tudo isso aqui Com o Team Maniacos Eu já desinstalei ele Tô apertando aqui Não tá abrindo Eu já desinstalei ele É E eu quero Vou tá pegando aqui Que Já tá mostrando uma coisa a vocês Aqui Bom, é Eu vou construir Eu não vou tá andando Com essa canta de pedra aqui Pra que eu caia da Pirâmide, né? Deixa eu pegar uma picareta logo aqui É Eu fiz aqui Eu vou fazer Eita De novo Eu esqueci de Abrir O arquivo Pronto Já tá aberto É Beleza Então vamos lá Expandir sua pirâmide Eu não expandi muito Mas enfim Fazer um gerador de cobblestone Já tá aqui Confirmado Fazer uma casa Fiz uma casa Deixa eu passar aqui Fazer uma armadilha pra monstros Vou esperar crescer mais os cactos Pra poder fazer Fazer uma plantação de melão Fazer uma plantação de cana de açúcar Fazer com Ops Eu perdi uma coisa aqui Espera aí Fazer 10 plataformas Fazer uma plantação de abóbora Vou fazer agora Deixa eu descer aqui Beleza Eu preciso também Construir uma pirâmide Com pelo menos Dez camadas Deixa eu pegar aqui Eu peguei Aqui Contração de De abóbora Não Eu vou ter que Tá abrindo outro espaço Aqui gente Mas bora lá São poucas abóboras Cadê o coisinho de araterra Aqui Pronto Beleza Vou colocar aqui mesmo Bora ver Fiz merda Mas deixei Deixei um bloco de espaço E bora lá Acho que vai crescer Mas enfim Vamos lá Deixar aqui as coisas no baú Deixa eu ver o que eu tenho que fazer Coletar 10 netherworks Já tá coletado Nossa eu já tenho 64 Mais três aqui Coletar 10 blocos de glowstone Eu vou tá precisando dele também Pra poder iluminar A nova pirâmide Que a gente vai ter que fazer Fazer uma cama Fazer uma fazenda de árvores Com pelo menos 10 árvores Deixa eu descer aqui Pronto Beleza Vamos lá ver A nossa plantação de árvore Aqui Stone Pickerage Vamos tá coletando as árvores aqui Eita Eu esqueci também do Do Da terra Que a gente vai Tá plantando outra árvore aqui As outras árvores Pra tá colocando Deixa eu Ó Já caiu uma sábia aqui Beleza Eu vou adiantar esse vídeo galera Que eu acho que não tem Muita necessidade Você está vendo Você está vendo isso É E quando eu pegar todas as árvores aqui Eu volto Eu vou pegar todas as árvores aqui É galera Por pouco A gente não termina Nossa plantação hoje Nove árvores aqui Eu esqueci aqui De pegar A terra aqui Deixa eu ver Onde é que está aqui Pronto Eu acho que eu vou ter que pegar Mais terra Mas enfim Tá levando logo isso daqui Por pouco Mesmo a gente não Consegue Pegar as dez As dez árvores Vamos tá plantando aqui Beleza Colocar aqui Que é nova Eu não fiz ainda isso aqui Caramba Por pouco Ops Quase que eu Acabo com tudo agora Beleza Eu vou ter que tá descendo ali Pra pegar mais Dird Vou pegar só mais duas Duas mesmo Duas não Vamos tá Cabando essa camada aqui É Bora lá Cadê Onde é que eu peguei Aqui Ué Ah sim é Eu acho que vai dar pra fazer Deixa eu Não vai Não vai dar É Deixa eu dar uma olhada aqui Eu tô com fome já Eu preciso me alimentar Ó É Por pouco Ah galera É Mas Quando Quando nascer mais árvores A gente Vai tá plantando Esse não Ainda é o último episódio Do Skyblock Mas enfim Vamos lá Deixa eu Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Pra Apertar a letra app Vamos ver Fazer um portal Já tá feito Coletar dez Networks Fazer uma cama Ó Fazer uma Nova pirâmide Com pelo menos dez camadas Vou tá levando aqui Vou tá levando A nossa picareta É Vou também adiantar esse vídeo Pra depois dizer Que eu usei o cheater Não Acho que não tem necessidade De você estar falando isso Porque Quando eu uso o cheater Eu assumo Como eu assumi agora Com as pedras Mas é isso Eu vou só dar uma adiantada De novo aqui no vídeo E Beleza De novo aqui no vídeo Eu vou te dar uma adiantada E aí E aí Bom galera, voltei aqui Deixa eu contar aqui primeiro, deixa eu ver se eu fiz certo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 É, agora eu fiz certo, vou pegar ali uma glowstone Hum, glowstone Aqui, beleza Vou pegar aqui uma glowstone pra iluminar aqui Beleza, deixa eu... Opa, já tem monstro lá dentro Legal Tô colocando aqui pra... Nossa, que difícil, mano Pra clarear aqui Deixa eu baixar o som aqui do jogo aqui É, foi a caverna Não sei de onde Opa Ela não consegue sair Deixa eu tá deixando aqui minhas coisas aqui Pegando uma espada aqui Pra me proteger Eu vou iluminar lá o local Acho que tá bem iluminado ali É, muito iluminado Pelo jeito Pelo menos eu vou ganhar muito item, né Bora E muito level Opa Opa Tem um creep ali Já me esperando Eu mato todos os monstros E eles podem... Explode no meu olho Ah Beleza Colocar uma Glowstone aqui É, tá muito simpática Nossa pirâmide aqui Eu acho que eu vou colocar nos cantos, né Acho que clareia mais, é Do que colocar ali em cima Vou quebrar Depois eu vou lá no Nether de novo E reconstruir tudo Hum Deixa eu iluminar aqui Não sei ainda o que é que eu vou construir aqui Provavelmente Não sei se pode Se é permitido Mas enfim Eu acho que eu vou Colocar uma Fazenda de alguma coisa aqui Hum Beleza É Acho que tá bem iluminado Acho que não vai nascer monstro Mas bora lá Bora lá Bora lá Beleza Gente Já mais um objetivo completo, né Beleza Deixa eu ver aqui O que é que a gente pode tá fazendo Encontrar todos os 4 baús Mas no site Que eu vou tá deixando aí Na descrição Onde você baixa É Tem uma lista Uma lista Foi Como eu fui um dos primeiros A fazer vídeo É Eu copiei 4 baús Mas eu acho que corrigiram Lá no site Agora tá 3 Eu dei até uma cópia aqui Eu tenho uma cópia aqui Aí eu obtei 20 Depearls Deixa eu ver quantas Depearls eu tenho aqui Tem um 3 ainda Falta muito pra caramba Construir um segundo Da de sua casa Eu vou construir depois Construir uma torre A partir do nível mais Baixo Onde você É Eu tenho que construir Uma torre Eu vou usar Essas pedras aqui E eu preciso Construir uma casa Uma segunda Dá pra ser minha casa Que eu vou É Eu vou construir Minha torre por aqui Deixa eu ver Eu posso Construir Construir aqui mesmo Mas deixa eu pegar Um balde ali Um balde E tá pegando também Uma Ops Errei Uma picareta aqui Que eu vou precisar Deixa eu ver Cadê o balde aqui Beleza Eu preciso construir Uma coisa ali em cima Da minha casa Pra eu não poder descer Se a torre vai ser Pra Cadê Onde é que vai ser a torre Nem eu sei mais É Vai ser aqui Então Eu vou construir Uma mini piscina Aqui Pra Pra Pular lá de cima Deixa eu me Tirar Isso daqui Vou fazer Desse material Mesmo Já que Tá aqui De bobeira É 22 Acho que dá pra fazer Eu não devia nem ter feito isso Mas Vamos lá Beleza Deu tranquilo Essas pedras Eu vou guardar E daqui Eu vou colocar Água Será se eu morro Eu acho que eu vou pegar mais Mais água aqui Vou Vou Ter uma certeza Deixa eu fazer uma escadinha aqui Hum Ah Eu acho que Só pegar mais Um copo Um copozinho De água aqui Bora Ter certeza né Vai que a gente morre E perde os 5 É pra cá Hum É Tá bom Bora lá Opa Um creeper ali Maroto ali Esperando a gente Deixa eu entrar aqui Na minha casa rápida Aqui Eu pulo Como diz o nosso querido Monarca Eu pulo do gato né Bora lá Hum Tá ali Ele ali Já esperando a gente A gente mata pelo Tô falando muita gente Tem que parar de falar gente Ué Tô aqui Meu querido Opa Tá Tá nascendo um monstro Vem ainda Eu vou tampar Esse buraco aqui É Tá nascendo um monstro Depois eu Clarei o direito Depois eu Vou fazer primeiro Essa torre aqui Depois eu dou uma clareada Ali É Vou ter que chegar até o Sky Limit Sky Limit Pra quem não sabe Até onde Onde é permitido Construir o céu Alto pra caramba Olha como é lindo Nossa Nossa Pirâmide aqui Nossa Acaba É Então a gente Acabou Não consigo mais colocar Então a gente desce Um bloco aqui Nossa Eu vou morrer Eu vou cair Vou morrer Mas Vamos lá Tá construindo Uma mini torre Aqui De observação Beleza Dois pro lado Dois pro outro lado Dois pro lado Dois pro outro lado É Deixa eu ver se Nosso ponto É aqui Não lembro mais Não é aqui É aqui Então Deixa eu marcar Tem problema Essas terras Essas pedras Aqui Beleza Nossa Como é que é alto Será se a gente consegue Gente Bora lá Uh Ah Não deu Droga Tem que aumentar Essa piscina Ah É o jeito Caramba É Bora É Minha espada Ficou É Tá tudo aqui Ainda bem Vou ter que aumentar Essa piscina Aqui Vai ter que ser o jeito Bom Nossa Vé Ó o creep ali Não tem como dormir Então Beleza Deixa eu Tá guardando Isso daqui Bom Eu vou Vou ajeitar ali Nossa Área ali Daqui a pouco Eu volto Beleza Galera Vocês não acreditam Tá nascendo Bicho ali Em tudo que é canto Ali Um creep explodiu Aqui Deixa eu ver se Eu consigo pegar Minha espada Aqui Vou tentar refazer As coisas ali Um creep tá morrendo Ali na lava Vai tentar Nossa Vé Tá bombardeando Tudo aqui Vou fechar aqui Só por enquanto Por enquanto Que eu ajeito Aqui meus coisas Nossa Vé Tá tudo acabado Nossa pirâmide aqui Minha Picareta tá lá fora Putz Deixa eu ver O que é que eu tenho Aqui pra utilizar Aqui Nossa Vé Que bobeira Que que ser Essa picareta mesmo Eu não E Não é nem isso Que eu não consigo mesmo Dormir Porque tem monstro Se fosse outra coisa A gente Ai 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 Sai 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 Eu vou morrer Vou morrer Vou morrer Morri Cacilda Vé Como é que eu fui fazer isso Mas Beleza Bora tentar matar aqui E a gente Volta lá Tem um Bicho ali Minha última Espada Nossa Vé Até que eu fiz Vai Deixa eu Tá fazendo outra Picareta Tem mais picareta? Agora que lascou mesmo Lascou Pula 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 Creep Isso Pula Creep Nossa Tem dois Véi Ai Ai Matar esse Esqueleto Mata 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 Isso Isso Boa 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 Calma 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 Só matar esse Creep E esperar recuperar A vida Boa Eu tenho tudo No explode Desgraçado Nossa O que ele fez Com a nossa casa Deixa eu Isso Boa Agora Vamos tentar dormir Né Essa porcaria Caramba Dá pra dormir? Vai ter que improvisar Mesmo Gente Ah Meu Deus Não dá Não dá Não dá Não dá É Galera É o seguinte Eu vou Tentar ali Amenizar ali A situação Quando tiver tudo Legal aqui Presente Aí Eu volto Beleza É Já Beleza Viu já Bom galera Eu voltei aqui Eu Não consegui achar Minha espada De diamante Não sei onde é que foi Tem alguns lugares aqui Que se eu cavar Vou cair num Num buraco Porque enfim Eu não consegui tampar Não tinha terra suficiente Eu tive que voltar no nether Pra poder Tive que voltar no nether Pra poder pegar Essas Globestones Aí É E outra coisa Eu quero mostrar A vocês Como ficou A nossa pirâmide Ali Né Lá dentro É Eu tirei a pedra Que tava aqui também Deixa eu pegar aqui Mais pedra Que eu vou precisar E Aproveitei também Pra Deixa eu Ajeitar a nossa piscina Aqui Eu não fiz ainda nada Lá em cima Eu vou explicar depois É Vou colocar aqui No piscifo Pra sumir os bichos Né Beleza Tava cheio de bicho aqui Coloquei no piscifo Pra poder tirar Né Vou colocar de novo No hard Ver se aparece algum Espero que não Tá muito escuro Tá muito claro Quer dizer aqui E é isso Se nascer bicho Agora de novo É porque É porque vai nascer Ó Creep aqui Explodiu tudo aqui Explodiu aqui Derramou água Aqui Que canto aqui também Tinha que ajeitar Nossa Eu Tampei minha porta Vé Beleza Então Deixa eu ver O que a gente pode tá fazendo Tem um stick aqui Deixa eu procurar Stick Tem um stick A gente precisa fazer O suficiente Droga Beleza Deixa eu dividir Esses aqui Aqui E aqui Fazer a escada Nossa Nunca consigo dividir Vé Dividir Pronto 14 Vou dividir Essa 8 aqui E essa Aqui 2 2 Vou pegar essa 4 aqui 2 2 pra cada lado Tem que pegar mais madeira Vou Refinar essa madeira Beleza Vou pegar um pack De 48 aqui Vou Não Pega esse aqui Já que tá devolvendo Hum Vê se eu consigo aqui Fazer uma forma de H Isso Uma H Só que eu esqueci demais aqui Que vai ter As 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 escadas Né Nossa Que dificuldade Pra dividir Beleza Deixa eu Colocar 2 aqui Vai ser assim mesmo Hum Deixa eu ver se dá pra fazer Mais alguma Aí não dá Vamos ver se essa aqui Chega lá Né Lá no Sky né Opa Não tem mais item Vai vir comigo mesmo Deixa eu ver se agora Eu consigo dormir É agora tá bom Agora o negócio melhorou Né Consigo dormir Esse vídeo deve estar ficando grande Mas eu vou tentar fazer um vídeo grande E legal pra vocês aí Vou fazer aqui por aqui Ó Já cresceu um monte de melancia Já ali Essa aqui não há necessidade De eu colocar aqui Só dar um pulinho Espero que chegue Senão a gente vai ter que Fazer mais Stick Eu esqueci da picareta Eu vou ter que descer lá Deixa eu ver se tá chegando É Tá chegando Opa Opa Acho que vai dar 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 Deu Nossa véi Conta certinha Eita Quase que eu morro agora É Deu certinho ali Vamos Pegar nossa picareta Nossa picareta Hum Pegar esse vídeo aqui Eu vou precisar mais de pedra É Bora Aqui Beleza Vamos subir agora Subida Demora Bastante Aqui Não sei pra que Tem isso Nas regras Pra construir Mas Não vai fazer Tanta diferença Pra gente Nossa Que demora Mas Chegando 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 Opa Deu certo Beleza Agora Vamos fazer Terminar aqui Enfeitar Nossa Torre Aqui Nossa Que linda Torre Melhor Torre Do mundo Mas Enfim Quem sabe Faz ao vivo Mas Na verdade Não é ao vivo É gravado Ai 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 Ah Legal Muito Legal Putz Vai Carrega 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 Caramba Veio Tá aqui Até que vai ser legal Pra subir Na nossa Casa Vamo Lá De novo Ah Meu Deus Vou Cortar Ai Pam 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 É, eu não cortei Porque eu tive preguiça Mas enfim, espero que eu não caia de novo Nossa, velho Que susto Melhor torre do mundo Tem que ter cuidado aqui pra não tampar Nossa visão aqui Deixa eu tirar essas pedras aqui Que tá atrapalhando já Eu devia ter feito isso de vidro, né Mas eu não vou inventar, tem duas, duas, duas Precisamos de um Hum, agora enfeitar Não deu, deu Deu a conta certa, exata É, então é isso Bora lá, tá pulando Hum, que? Como que eu morri, velho? Ah, então tá bom, né? Tá bom, então Aí eu vi que as nossas árvores cresceram também Olha, cresceu também o cato Legal Agora, espero que minha picareta não Por favor, minha picaretazinha Aê, tá aqui Então é isso Bora tá pegando as árvores E eu vou encerrar o vídeo Quando eu terminar de pegar as árvores Onde é que tá? Aqui, vamos Tem mais Vou levar a terra Que eu acho que Vou tentar plantar tudo Vou acelerar essa parte aqui Bora aí Bom, galera Voltei aqui Nosso cacto aqui já tá crescendo aqui Nossa Opa Plantação também Vou tá quebrando aqui Ó, cai tudo na água Eu acho Caiu tudo na água É, caiu Deixa eu pegar aqui Vou ter cuidado aqui Hum Deixa eu plantar logo essa daqui Deixa eu ver Se caiu algumas sapos aqui Pra plantar logo Caiu Aqui, isso Boa Que música chata Cai sapos aqui Cai sapos aqui Cai Cai sapos aqui Caiu Nossa Cresceu de novo A árvore É Vou pegar tudo aqui De novo E vou Acelerar Bom, galera É Esse foi o vídeo Obrigado mesmo Por quem assistiu até agora Deixa eu ver aqui Só um minuto aqui Se tem mais algum sapo aqui É Opa Caiu o sapo aqui Então, beleza É Deixa eu ver aqui Construiu uma árvore gigante A própria mão do hardcore Então, é isso É Tô com vontade de espirrar E eu vou encerrar logo esse vídeo É Conseguimos todas Aqui Nossas árvores aqui Fizemos a Ponte aqui De observação Fizemos a pirâmide Dez camadas E Tá crescendo ali E depois a gente vai fazer Armadilha pra monstro E tentar conseguir As 20 Enderpears Então É isso Valeu Valeu por quem assistiu De novo até agora Repetindo E falou Nossa Fui T gedacht Tudu 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 Tudu